Nós temos o privilégio de ter a pastora Raquel esta noite. Ela e sua esposa vieram muitos anos atrás para os Estados Unidos para ministrar para a comunidade brasileira. Raquel e seu esposo vieram aos Estados Unidos muitos anos atrás e está ministrando aqui. E Deus tem usado ela não somente agora, mas também em outros ministérios e prego na Palavra Dele. E ela tem sido utilizada por Deus e eu acredito que se nós abrirmos o nosso coração para essa mensagem que Deus vai usar e amar para tocar nossos corações. E ela vai ter um intérprete especial aqui. Graças e paz de Jesus a todos. May the grace and the peace of the Lord be with you all. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. It's a pleasure to be with you here once again. Uma alegria de me ver. And a joy to see you all once again. Saber que Deus está convosco e vocês estão fazendo a obra do Senhor. And to know that the Lord is with you and that you are continuing doing the work of the Lord. Aleluia! Aleluia! Amém? Amém? Vamos abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Let's open up our Bibles to John, chapter 14. Eu vou ler os versos de 1 a 8 e depois o verso 18. I will be reading verses 1 through 8 and then verse 18. Assim diz a palavra do Senhor, João 14, verso 1. Não se durme o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe também. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o pai e isto nos basta. Verso 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Verso 1. Verso 14. Verso 14. Verso 14. Verso 14. Toma disse a ele, 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 A coisa que mais devemos proteger é o nosso coração, a medicina está investindo bastante dinheiro porque estão preocupados com a próxima grande epidemia que virá sobre a Terra. Medical research is investing heavily on the next great epidemic that is going to be coming about. E a epidemia se chama solidão. And the epidemic that is coming about is called solitude. Solidão gera muita doença. Solitude, or loneliness, generates much illness. Eu tenho uma amiga que ela limpa a casa. I have a friend who is a house cleaner. E um rapaz comprou uma casa, foi para o Brasil. And he bought a house and went to Brazil. E disse para ela, Você vem e limpa a minha casa toda semana e põe água nas plantas toda semana. And he told her that you come to my house, clean it, and water the plants every single week that I'm gone. Que ele ficaria quatro a cinco meses no Brasil. He would be gone for four to five months. Ela foi algumas vezes. She went a few times. E um dia ela chegou lá, estava limpando a casa. e um dia quando ela ouviu uma rosa masculina que a chamou pelo nome. E heard a masculine voice as she was cleaning that called her by me. Era uma senhora de idade. She was an elderly woman. Ela quase morreu do coração. E ela quase had a heart attack. Levou o maior susto da vida dela. E scared her how it went. E ela achou que estava sozinha na casa. Because she thought she was alone. E a vida em da casa, e ela tinha medo. E por finalmente ela descobriu. Rodrigo, que era o dono da casa lá no Brasil assistindo-a pela câmera na televisão. E ela parou e foi conversar com ele. Foram longos os cinco meses, cada vez que ela ia limpar, ela sabia que ele estava olhando. Talvez ela nem estivesse, mas a câmera estava lá, então ela toda cuidado porque ele pode estar olhando. Vivemos a realidade de um mundo onde não tem mais privacidade. Você está sendo visto. Você está sendo olhado. Mas sabem, se nós tivéssemos a certeza em que Deus, o nosso Pai, está nos vendo o tempo todo, como seria nossa vida diferente? Mas, você sabe, se nós tivéssemos a certeza em que Deus, o nosso Pai, está nos vendo o nosso Pai, o nosso Pai, está nos vendo o nosso Pai. Não íamos nos sentir só, sem o Pai. Não nos deixarei as órfãos. Eu voltarei para vós. Eu voltarei para vós. Eu vou embora. Mas eu vou deixar uma babá. Mas eu vou deixar-te um N. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Uma alma. Essa é a função dele. Cuidar para levar de volta para o dono. Esse é o trabalho do Espírito Santo. De cuidar de você até que ele vem. Eu vou deixar um substituto. Com o meu coração, com o meu sentimento, cuidando de vocês. Vai ser uma experiência extraordinária. Porque ele vai proteger. Ele vai cuidar. Ele vai ajudar. Ele vai ensinar. Ele vai ensinar. Portanto, não vos deixarei órfãos. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Diz o Senhor. Na história da humanidade. Há algumas separações. Primeiro foi com Lúcifer. O primeiro órfão. Ele vivia na presença do Pai de amor. Ele deixou. E foi expulso. Ele vivia na presença do Pai de amor. Ele deixou. Ele o deixou. Ele foi o primeiro órfão. Ele foi o primeiro órfão. O segundo foi a não viada do homem. E a segunda órfão foi a não viada do homem. Por causa do pecado, foram expulsos do homem. E por causa do pecado, foram expulsos do homem. Para não comer da vida. no momento o pecado entrou estavam separados da presença de Deus eu acredito que Adão e Eva foram as pessoas mais solitárias na face da terra conheciam Jardim conheciam a presença de Deus agora separados nós não conhecemos a intimidade que eles tinham de caminhar com de repente tem um anjo com uma espada separando e a tristeza do coração e a separação gerou aquela tristeza profunda em toda a geração nós fomos criados para ouvir a voz do Pai nós não fomos criados para lidar com bem e com mal you weren't created to have to deal with good and evil foi uma escolha it was a choice agora temos que lidar com bem e com mal and now we must deal with it and we're not really good at it a lot of the times and many times we don't accept what the very word of God tells us about good and evil porque não fomos criados para lidar com isso because we weren't really made to know how to do this we were made to listen to and be nurtured by the voice of the heavenly Father but we live in a fatherless generation a epidemia nos Estados Unidos e no mundo it's the epidemic in the United States and throughout the world 50% dos lares em um pai só 50% of homes are broken with only one parent na África milhares de órfãos por causa do AIDS and in África we know that there are millions of orphans left because of the AIDS geração sem pai fatherless generation Jesus fala que eu não vim por mim mesmo mas o pai me viu Jesus falou isso Jesus says here that I didn't come on my own behalf but the father was the one who sent me e as pessoas que o ouviam falaram quem é teu pai onde está ele and the people that listened to Jesus said well who's your father where is he chegaram a questioná-lo dizendo que Jesus era filho ilegítimo e que só eles que eram os ilegítimos they were even questioning Jesus assuming that perhaps he was an illegitimate child thinking that only they themselves were legitimate children of God mas Jesus responde em João 8 44 but in John chapter 8 verse 44 ele disse o seu pai é o diabo Jesus says your father is the devil o meu pai do céu mine is the heavenly father se vocês conhecessem o verdadeiro pai if you knew the true living father vocês saberiam quem eu sou you would know who I am portanto até na época de Jesus confusão a respeito de pai even when Jesus was walking on the earth there was confusion um lugar do filho do diabo os filhos de Deus confusão no mundo é vírus dos dois um a dois diz o seguinte que nós estamos mortos nos nossos pecados e ofensos somos filhos da desobediência portanto o mundo com o pai com problemas de pai e therefore the world is filled with problems with the father mas Jesus disse não nos deixarei corpos Jesus pode dizer porque ele é a representação do pai é o pai do céu porque ele foi a representação de Deus o que é um órfão é aquele que não tem pai ou pai ou mãe pais mother or father or parents os discípulos a quem Jesus disse the disciples with whom Jesus spoke não eram órfãos they were not physical orphans fisicamente órfãos eles não eram they were not Jesus estava falando da condição do coração what was Jesus talking about that he was talking about the condition of the human heart mesmo que tendo os pais eram órfãos no coração though they had earthly mothers and fathers they were orphans at heart órfãos na alma orphans in their souls como alguém que não tem pai as though they were one without a father e aquele que sente que não tem pai e é sozinho o coração tem medo e tem ansiedade and those that feel that they have no father no one to care for them they feel fear and anxiety e quem tem esse sentimento de orfandade na alma constantemente está procurando por amor em alguma coisa ou em todas as coisas and those that feel like orphans at heart are constant looking for love and approval in something or in everything e a decepção vem porque todos também são pecadores e são faios and deception comes in through that door because everyone is broken Jesus disse não os deixarei orfand Jesus says I will not leave you orfand I'm not going to leave you without protection I will not leave you without provision he also he will not leave us without an identity quem quer tirar a nossa identidade é o inimigo Jesus quando foi levado ao deserto para ser tentado Jesus quando ele foi taken to the desert to be tempted e o diabo chegou para ele e disse se tu és o filho de Deus qual foi a última coisa que aconteceu com Jesus antes de ir para o deserto ser tentado e o batismo quando ele desceu as águas o espírito veio em forma de pomba a voz do céu diz este é o meu filho amado em quem me compras Jesus sai dali Jesus leaves this place of affirmation a primeira acusação do diabo é contra o que Deus diz se tu és o filho veja como o inimigo quer roubar a identidade do próprio Senhor viu como ele quer steal a identidade e a voz spoken sobre Jesus himself algumas dificuldades do órfão na realidade o real órfão there are some actual realistic down to earth difficulties of the orphan that also relate to the spiritual aspect of being in they have a difficulty knowing who they are because they don't have a mother or father who can give them their name many times it's just an orphan and orphans see others as orphans they don't know how to relate as a family because their family unit was divided and separated many times siblings are separated and they have difficulty in life because they have to fight through life alone because there is no one for them and many times there are older siblings that threaten them to take away the little that they have and that also applies to us spiritually brother if you are not certain if you do not live under the conviction of your sonship that is seeing you whose eyes are looking down at you 24 7 that you are not alone if you do not feel this you have a hard time trusting in people and in God so you have to try really hard and you have to win everything by the sweat of your brow but I'm here to tell you something you have a father those feel that they are orphans at heart also have a hard time feeling forgiven accepting forgiveness there were a missionary visiting a home in India where they adopted an orphan child they ate together they were cleaning up after dinner and the child was there helping out suddenly he let a plate fall down and it broke and so the little boy disappeared he ran the missionary stayed there they were talking and they found him underneath the bed what are you doing there did not want to clean the floor after you broke the plate I'm here because I don't want to be sent away back to the orphanage the insecurity of not being truly loved the fear of being rejected the need to always do the right thing so that they do not um amor tão frágil or inseguro frágil and insecure they have a hard time feeling forgiven but I'm telling you tonight you have a father who sent his only son to die for you a person with a with orphan with a person with an orphan spirit has an independence about them they have a hard time depending on God and on other people and on other people and everything that they do and sometimes they try to please everyone and everything that they do doesn't actually please anyone but I want to tell you today you have a father but you break a plate he's not going to throw you back into might have to clean it up but we have to teach your children but if a small child breaks the plate he might say you know what let me clean it up I don't want you to get hurt it's okay it's okay it's okay he needs to get down on his hands but he will never be rejected on moving out fearing the future because he knows that nobody has prepared or thought of a future for him but you have a father a rich father a powerful father a father who knows everything he knows what you like and he says he went to prepare you a home for each and you're going to be surprised in each detail that he put into a thing that's exactly just the way you wanted it you have a father you don't need to be afraid of poverty you don't have to be afraid of what's going on in the world the things that are happening around us because you have a father he cares for you eu tenho uma amiga pastora em Massachusetts ela é de idade e a neta dela de 15 anos veio do Brasil morar com ela e ela é um pouco mais velha e sua filha é 15 anos para viver com ela por um tempo vem do Rio de Janeiro bem para frente a garota ela é muito e muito jovem e muito jovem e na igreja os meninos começaram a mexer com ela e ajudaram a menina e at church her eyes started drifting away and the guys there wanted to win her affections e ela ficava brava e disse o racho was menina e she didn't like it e o povo da igreja vinha bastou olha sua neta olha sua neta and the people from the church would say pastor look at your granddaughter look at what she's doing e isso foi um bom tempo and that happened for a little while até que um dia os pais dela vieram till one day her parents came o pai da menina ele era um faixa preta de judô e fez campeonatos o mundo inteiro sempre ganhou her father this teenage girl's father was a black belt em judô 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 e muito alto very tall and strong um dia ela chegou na igreja e veio todo mundo pro lado dela e todos disseram sua neta todo o que ela fez some people were coming to confront the pastor again look at your granddaughter look at what she did a pastora fez the same oh o pai dela tá e que não and they told her her dad is right there e quando eles viram o tamanho do pai and when they saw the dad's size and stature nunca mais foram reclamar nem mexer com a menina they never again tried to win her affections in an appropriate way você tem pai você tem pai eu sei que parece parece tão simples o que eu tô dizendo I know it seems so simple essa mensagem mas eu quero que você sinta que tem pai I want you to feel tonight that you have a heavenly father Jesus disse o filho fica na casa o servo não fica na casa mas o filho fica pra sempre na casa Jesus says João 8 35 John chapter 8 verse 35 that a servant does not stay forever in a home but a home is forever as sons o filho prodigo quando foi embora de casa like the prodigal son when he left the father's house sua única justificativa votar pela casa era dizer eu não sou mais seu filho his only excuse for being able to come back to his father's house was to say ok I'm no longer or stop ele desistiu de ser filho simplesmente porque queria comer comida he gave up being his father's son simply because he wanted to eat deixa eu dizer he said to his father can I serve you just so that I can have a place to live não o filho fica na casa pra sempre and he said no I'm gonna restore you as a son and not a servant a son forever has a place in his home you have a father you have a place in his home não os deixarei orfans I will not leave you orphans o filho fica em casa sons o filho não perde a casa you will never lose your house you can marry in the house of the parents but your father's house is always your house o filho vê o pai the son or the daughter sees the father em João capítulo 14 verso 8 Felipe diz mostra-nos o pai em João 14 verse em 5 8 o filho says to him Lord show us the father and it is sufficient to us in the story of the prodigal son what is the revelation of the father heart o pai o esperava todo dia the father waited for the son every day o pai corre para ele he runs to him não é comum na cultura hebraica that was not something common in the culture an elderly person run after us o pai corre he runs to meet him o pai coloca um manto sobre ele places a tunic around him o pai nem o ouve ele vem pai vai quando ele vai chorar o pai não ouve o pai o abraça o pai o beija the son barely hears his story he just embraces him and kisses him que hoje não se possa cair também nos braços do pai and I pray tonight that you would also fall into the arms of the heavenly father o pai pobre todo o mal cheiro que linda de ormos if you remember the prodigal son was with a pig feeding the pigs and the love and the embrace of the father heart he covers all of that with his love antes dele tomar um banho ele colocou um manto novo sobre ele antes de ele chegar em casa ele colocou um anel no dedo dele dizendo eu te abro porque você voltou porque você voltou para casa o filho ele fica em casa o filho vê o pai o filho pede porque quem pede recebe a bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos para mim uma das situações mais ternas que a bíblia tem para que Deus simplesmente o filho pede a son can ask e Jesus disse pedi o que quiser diz o que será feito para de morrer que não dou de sair morrendo pela vida me pede as coisas e eu te dou não não o salmo diz assim ele dá enquanto eles dormem enquanto ele dorme o filho pede e o pai dá queridos hoje é dia de ceia e que você possa saber que a cruz trouxe o céu para nós nos leva para o céu também mas ela trouxe o céu para nós hoje e nos faz uma família em Cristo Jesus não os deixarei órfãos eu voltarei e os receberei para mim mesmo é uma palavra clara que Jesus vai lutar e as coisas não vão ficar como está os sinais são evidentes da sua vinda mas ele disse também eu vos deixo a minha paz você não é órfão e você tem a minha paz enche do Espírito Santo porque ele vai confortar você pessoalmente eu quero terminar com uma ilustração alguns anos atrás eu li uma ilustração que falou muito ao meu coração antes dos anos 1800 os navios que cruzavam o oceano sempre naufragavam era comum o navio naufragar e a constante luta para que se construísse algo que ficasse que não fosse tão fácil de ser destruído a organização marítima internacional começou a criar códigos para que os navios funcionassem de uma maneira mais segura foi um marco na história inventaram um navio que tinha o seu casco exterior por fora normal como os outros mas também tinham uma outra parede interna existia um espaço entre a parede de fora e a parede interna o que acontecia é que o navio era como a parede externa o casco e a parede interna como portas que eram abertas e esse espaço seria aberto ou aberto como eu não sei como explicar como portas com portas com portas com portas com portas e aberto para secar partes do boat para que se o navio estava navegando e entrava uma mínima possibilidade de água se o navio estava saindo no oceano e um pouco de água entrou o navio imediatamente em questões de segundos em um momento de segundos aquelas portas faziam e fechavam inteirinho dentro do navio e fechavam as portas eram chamadas hermeticamente fechadas e essas portas foram chamadas de hermeticamente seixadas o que é hermeticamente fechadas o que é hermeticamente totalmente fechadas completamente impossível entrada de ar a mínima quantidade de ar impossível então quando os navios saíam navegando e alguma coisa acontecia no casco exterior e água entrava no navio e perhaps water started coming in e o bar e o bar e o bar e o bar se fechavam safety hermetamente hermetically sealed o que é que acontecia o que é o bar entrava water would come in mas ficava naquele espaço não entrava dentro do navio o navio foi capaz de chegar ao seu destino final carregando um pouco de água sem afetar nada por dentro o que eu estou dizendo para você sobre tudo que se deve guardar guarde o teu coração guarde o teu coração não se torbe o vosso não se torbe o vosso não se torbe o vosso sabe quando entrar a ansiedade quando entrar o medo estou sozinha ninguém comigo ninguém me tem ninguém me tudo vai acabar a guerra a guerra e tanta coisa o Espírito Santo é essa força dentro do seu coração dentro do seu coração com esta verdade com esta verdade e vai fazer e vai fazer e vai ficar hermeticamente fechado e não deixar entrar dentro do seu coração porque você não é orfã as dificuldades o Espírito de orfã vai ficar naquele pedacinho só quando você chegar lá na margem do rio você vai descer tranquilo e pode tirar a água e entenderam agora? a cruz nos garante isso em Cristo Jesus nosso coração aguarda o seu coração é guardado e você não tem espírito de orfã não deixarei orfã você tem pai Deus te ama isso Deus te ama isso Pai nós oramos agora que o Senhor derrame a luz do teu Espírito sobre cada parte do nosso coração e sabe Senhor nesta noite precisamos Senhor fechar as portas do nosso coração para que não entrem as coisas externas e guardar com muita segurança e que nós precisamos manter a tua palavra a tua palavra nós temos um lugar nós temos um lugar nós temos um lugar nós vemos a tua face nós podemos pedir nós podemos pedir nós somos teus filhos nós somos teus filhos nós temos um pai muito obrigada nós temos um lugar que 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 nós temos um lugar Obrigado.